o Bahia continua com apenas 17% de chance. A luta para evitar o rebaixamento fica cada vez mais acirrada. Após uma sequência de sete rodadas, o Bahia retorna à zona de rebaixamento da Série A. Quer ficar por dentro das melhores notícias sobre Esquadrão I? Então não perca tempo, clica no botão de inscrição e no botão de like e será avisado sempre. Após a derrota para o Santos, o Bahia se encontra a apenas um ponto de sair da zona de rebaixamento, ocupando agora a 17ª colocação com 25 pontos. A situação no Z4 do Brasileirão é a seguinte. 17ª, Bahia, 25 pontos. 18ª, Santos, 24 pontos. 19ª, América Mineiro, 17 pontos. 20ª, Coritiba, 14 pontos. Historicamente um clube precisa alcançar 45 pontos para evitar o rebaixamento para a segunda divisão. De acordo com a Universidade Federal de Minas Gerais, o FMG, o Bahia terá apenas 0,6% de risco de rebaixamento se atingir essa pontuação no Brasileirão de 2023. Para atingir os 45 pontos, a equipe comandada pelo técnico Rogério Senne precisará vencer seis partidas e empatar duas das 14 rodadas restantes. Isso significa que o Bahia terá que melhorar seu desempenho atual, que está em 34%, para um aproveitamento de 47%. No entanto, há uma margem menor de pontos que pode garantir a permanência na Série A. Se o Bahia alcançar 42 pontos, o risco de rebaixamento é de apenas 17%. Isso significa que com cinco vitórias e dois empates nas próximas rodadas, o Bahia tem 83% de chance de não ser rebaixado. Aqui está a probabilidade de rebaixamento do Bahia com base na pontuação. 39 pontos, 73%, 40 pontos, 54%, 41 pontos, 34%, 42 pontos, 17%, boas chances de escapar. 43 pontos, 7%, 44 pontos, 2%, 45 pontos, 0,6%, ponto de segurança. 46 pontos, 0,13%, 47 pontos, 0,01%, 48 pontos, 0%, com apenas um ponto separando o Bahia da zona de rebaixamento, Rogério Senne terá algum tempo para preparar a equipe, já que o próximo jogo será no dia 30 deste mês. Um sábado contra o Flamengo no Maracanã, às 16 horas, horário de Brasília. E agora, torcedor do Tricolor, o que você acredita que o Bahia precisa fazer para sair dessa situação no campeonato brasileiro?